Música Nós tentamos montar dentro do pavilhão da Profitex um mini hospital para que todo o público que circular durante a feira tenha uma ideia do que se faz dentro do hospital veterinário. Nós temos desde quando o animal chega no hospital, que nós passaremos por diversos setores agora, tentando simular tudo aquilo que é uma rotina hospitalar. Nós temos nesse espaço como que simulasse um atendimento clínico. Então o animal chega, o proprietário faz a ficha na secretaria e o animal é encaminhado para o ambulatório onde vai ser atendido pelo médico veterinário. Nesse atendimento, nós sempre vamos ter recursos de métodos complementares de diagnóstico, entre eles o raio-x, que sempre que tiver uma queixa de fratura ou de uma dor óssea, esse animal deverá passar por um exame radiológico. Dependendo do resultado e da condução do exame clínico, o animal poderá ser internado. Ele poderá ser internado para ser tratado, e esse tratamento vai desde um tratamento medicamentoso até um ato cirúrgico, que depois a gente vai conversar. Então esses animais, os pequenos animais, ficam em gaiolas, como a gente chama, na verdade denominadas box, não fazendo uma comparação, mas tentando, que nem os leitos no hospital humano. Então cada box seria um leito. E esses animais, até se recuperar, vocês podem observar que temos um animal ali que está sendo tratado, até ele se recuperar, ele fica nesse leito. Dependemos muito, além do raio-x, do recurso da patologia clínica, que seria o nosso laboratório clínico, que a Raquel pode dar uma informação bem mais detalhada do que seja o laboratório clínico. Raquel, o que acontece aqui nesse setor? Bom, o laboratório de análises clínicas veterinárias, ele faz em torno de mais de mil exames por mês, onde são realizados exames desde a parte de hematologia, onde são realizados hemogramas, bioquímica sérica, também é feita análise de urina, e também citologia dos diferentes tipos de neoplasias. E após isso, o que acontece? Então os exames, a coleta é feita no próprio hospital veterinário, o laboratório vai até a clínica para realizar a coleta, e aí, depois, essas amostras são encaminhadas para o laboratório, onde vão ser processadas e vão ser analisadas, né, e depois esses exames são liberados, então, para o clínico interpretar e avaliar, e depois dar o diagnóstico mais adequado para o proprietário. Depois de passada a simulação do que seria um laboratório de análises clínicas, a gente vem para o setor da cirurgia. A Graciane vai nos explicar o que acontece nesse setor. Bom, aqui nós estamos simulando o nosso bloco cirúrgico, nele o animal, apenas o animal que foi diagnosticado adequadamente, é submetido ao procedimento. Aqui nós estamos mimetizando o procedimento operatório com o animal, todo o animal que é submetido ao procedimento cirúrgico, ele é anestesiado, né, após ele estar em plano adequado de anestesia, a gente realiza o procedimento cirúrgico. No procedimento cirúrgico, a equipe é composta pelo cirurgião, pelo auxiliar, pelo instrumentador e os volantes, que são quem faz a estrutura de apoio. E, lembrando sempre que no procedimento cirúrgico, a gente sempre mantém as técnicas de asepsia e antisepsia. Então, no bloco operatório, os membros, né, todos os membros, tanto os que estão participando ativamente do procedimento ou não, eles estão com as vestimentas adequadas, né, com o pijama cirúrgico, com o chinelo apropriado para aquele local, gorros e máscaras, esse todo membro da equipe. E os que estão participando da cirurgia em si, eles estão paramentados, utilizando vestimentas, né, como avental e luvas estéreis, né, e nesse local, só eles que podem utilizar os instrumentais e manipular o local sendo operatório. Esses pacientes, após o procedimento cirúrgico, eles são encaminhados para a sala de recuperação e, a partir daí, eles podem ser encaminhados para o setor de fisioterapia. Estamos aqui, então, com o Rafael e a Vivian, que vão nos explicar como funciona o setor da fisioterapia. Tudo bem. Aqui é o setor da fisioterapia e reabilitação animal. A gente atende animais que vêm da ortopedia e da neurologia, fizeram alguma cirurgia ou tiveram algum caso que pararam de caminhar, por algum motivo, uma lesão na coluna, disco articular, alguma coisa. A gente tem alguns aparelhos que a gente usa para ajudar nisso. Corrente elétrica, que é para fazer a contração muscular, para evitar que dê a atrofia muscular. Tem a ultrassom, para aquecer a musculatura. O laser, que é para ajudar a cicatrizar mais rápido o local. E tem vários outros aparelhos, no caso. A bola, que é para fazer a movimentação, exercícios, parecido com o humano, no caso. Tem também a hidroesteira, que é feita dentro da água, porque a água tira o peso do corpo, no caso. Os animais fizeram uma cirurgia óssea e assim por diante. Eles não sentem tanto peso. Não fica tanto peso no corpo. E eles conseguem se movimentar mais fácil dentro da água. Tem também, depois, após a cirurgia óssea, ortopédica, é feito crioterapia, que é um processo com gelo, para diminuir o edema, ajudar na circulação, óssea. E essa é a parte mais básica, no caso. E Vivian, tu pode explicar para a gente para que servem esses aparelhos, esses brinquedos aqui? É, brinquedos não, aparelhos, né? Então, a gente tem as boias que a gente utiliza na natação. E é basicamente, quando um animal tem alguma lesão da óssea, e aí ele está com medo, assim, mesmo feito a cirurgia, ele não apoia a pata. E aí a gente tenta forçar ele a apoiar e faz ele nadar. E aí, nadando, a gente estimula ele a mexer aquela pata e voltar a ter confiança para usar aquela pata. E aí a gente faz a bola, né? Que ele já falou, para alongamentos. E também para exercícios de equilíbrio. A gente desequilibra o cachorro e faz ele se equilibrar de novo, tentar se equilibrar e usar os membros. E aqui tem a cadeirinha, que é a nossa última opção. A gente tenta tudo possível da fisioterapia. E aí, se não tiver jeito, se o animal não conseguir se reabilitar, a gente adapta ele à cadeirinha. Mas é sempre a última opção, assim. Então tá, faz um convite, então, para o pessoal vir conhecer o stand aqui. Bom, a gente está aqui, né? Mostrando o nosso trabalho. E aí, é uma área interessante, assim. Quem gosta de animais, quem gosta de veterinária, tem bastante opção, né? Aí, todo hospital representado. E é, eu acho interessante de vir aqui conhecer. E aí, eu acho interessante de vir aqui.